Coloca um alho no teu ouvido e você não vai acreditar no que vai acontecer. Você precisa conhecer esse truque. Eu vou te mostrar tudo o que pode acontecer quando você colocar o alho no ouvido. Muitos não sabem para que serve esse truque, mas eu garanto que assim que você souber, vai começar a fazer e vai me agradecer para sempre. O alho é um excelente remédio natural, que pode ser muito útil no tratamento e prevenção de certos distúrbios de saúde. Atua como antibiótico, antifúngico, antioxidante e antitóxico. Antes de dizer qual é a utilidade de colocar o alho no ouvido, nós mostraremos alguns usos do alho que serão muito úteis. Dica número 1. Reduz a pressão arterial. Você só precisa tirar duas cabeças de alho como essa e vão descascar e ralar. Já aproveite e me fale de qual cidade que você está assistindo a este vídeo, meus amores. Ficarei muito feliz em saber até onde nossas receitas estão chegando. Peguei esse recipiente de vidro. Tem que ser de vidro, certo? E vou adicionar 6 colheres de sopa de açúcar e 200 ml de água. Mexa muito bem até obter uma consistência de xarope. Você deve tomar duas vezes ao dia, após cada refeição por uma semana. Dica número 2. Para você curar hemorroidas, isso é possível devido ao seu anti-inflamatório, poder antibiótico e antisséptico. Tudo que você precisa fazer é pegar um dente de alho, descascá-lo, lavá-lo e cortá-lo. Assim, colocar na parte afetada. Você vai colocar como um supositório. Esse procedimento deve ser feito antes de dormir e deixar agir durante a noite toda para que a condição seja coberta. Devemos ser constantes no tratamento, tá bom? Dica número 3. Elimina verrugas. Isso é possível devido ao seu alto poder antifúngico. Tudo que você deve fazer é pegar um dente de alho, esmagá-lo até obter uma pasta bem triturada. Depois é só colocar o alho amassado na parte afetada, fixado com um pano e fita adesiva. Realize esse procedimento todas as noites, até que a verruga caia e agora eu vou lhe dizer por que você deve colocar o alho no ouvido. Você precisa pegar dois dentes de alho e cortá-lo em pedaços. Em seguida, pegue uma panela, adicione um fio de azeite ou óleo de gergelim, certo? E adicione o alho cozido em fogo alto até dourar. Deixe esfriar, pegue uma vasilha e adicione apenas o óleo. E é só mergulhar o algodão e embebedá-lo todo o algodão com óleo. E coloque no ouvido por 3 minutos. Faça esse procedimento até que sua infecção do ouvido desapareça. Eu espero que essas dicas tenham lhe ajudado muito, meus amores. Deixe pra nós nos comentários uma nota de 0 a 10. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e eu encontro vocês amanhã para o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!